Michael Phelps continua a somar medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Esta terça-feira, nos 200 metros, Mariposa conseguiu a vigésima. Ao japonês, Masato Sakai registrou-lhe a prata e ao húngaro, Thomas Kenderes e o bronze. Os Estados Unidos ganharam a estafeta quatro vezes os 200 metros livres e Michael Phelps arrecadou a sua vigésima primeira medalha de ouro olímpico. A Grã-Bretanha conquistou prata e o Japão ficou com o bronze. Na competição feminina, a norte-americana Katie Ledecky arrecadou a sua segunda medalha de ouro no Rio ao vencer a prova de 200 metros livres. Sarah Sjöström, da Suécia, foi prata. Emma McKean, da Austrália, ganhou o bronze. A húngara Katinkosu venceu os 200 metros de estilos e conseguiu a terceira medalha de ouro em quatro dias. A britânica Sivan Marie O'Connor foi prata. A norte-americana Maia Dirrado foi bronze.